E aí Oh, peraí, é mesmo, esqueci Oi Tô até jipe aqui no gato Caon pega Não sai fora Pega o link aí Oi Eu tô ligado Vamos ali no mapa do tesouro meu Peraí 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 Mandar um salve para o Gabriel Ferreira. Salve, calma. Por quê? Não é assim? Como assim o negócio tudo, irmão? O que eu comentei aí? Ah, tá. Não, excluiu. Meu canal exclui com 10 comentários. Achou que eu ia ler, né? A live não tá travando, nem nada não, né? R.P.B. no Stato? 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 E aí Tomar um kill down aqui que eu perdi vida tomando dano de queda Oi E aí ó ou não é esse aqui não E aí Como é azul Pequeno gato lá da visão de ajuda E aí 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 Ah, tá escondendo... Boa Boa Eu tenho poucos Eu tenho uma ponte verde aqui, ó Espera aí, deixa eu lutar um pouquinho de material, que se não vai dar certo Tô chegando Ele tá aonde? Marca pra mim Só quero munição Só quero munição Só quero munição Depende, munição de que? E ó, o gato trocou É, e o K1 pegou A Mala Eduarda deu os likes Eu acho que ela deu o blink Tem, eu tenho Tem, eu tenho Aí, ó, mano Tentar na live aí galera Compartilha pros amigos Porta a leve canal aí Oh, o joão, você tá dois lá, ele tá aí? Não, tô não mano Eu tô sem Zoeira Mil Grau Mini João João Urubu Vamos jogar Menos João E aí? Vai, vamos jogar aí, zoeira, meu grau, pode chamar. Já foi comer já. Ah, tá. Ô, Rominho, se inscreve no canal aí. Vamos jogar junto aí. Vamos juntos. Eu acho que eu tô tomando tiro. Tem um bala médio, tem? Aí, ó. Pode dar pra ele, chudão, moço. Depois eu acho outro. Tem um SE? Tem mesmo, na Val. Boa, velho. Duas vezes eu acertava pro lado, pra mim. Nossa, nunca que eu vou acertar um tiro com essa potranca aqui, de longe. Esse revólver de pirata aqui, estranho, muito. Só serve pra dar impulso. É, o cara joga bem. É, o cara joga bem. Não tem problema lutear não, mas tem que ir embora pra safe galera Fica parado, fica parado Ó galera, foi mal pegar o Lucha e tudo E aí e vamos embora assim fazer a tua idade gente ó ó e e e e aí e aí e aí e aí e nós tem que ir embora deixa esse palhaço preta aí e vamos voltar para a torre vocês tem pad eu tenho vem cá chega aqui galera chega aqui e o outro aí sim tem mais duas onde é que você caiu meu irmão Você tomou da onde? Nossa, meu irmão, nossa! Nossa! Nossa, meu irmão! Nossa, meu irmão! Nossa, meu irmão! Porcaria, mano! Cinco vivos! Tinha só cinco? Tinha! Pubs é melhor! Gay! Eu, gay! Fábio Marqueoli! Pubs é melhor! Mais ou menos! Prefiro Fortnite! Que mãe? Não sei! Ah, é o Fábio, meu colega! Que é amigo de Talhida também! Que que tem? Que que tem? Que que é amigo de Talhida também! Que que é amigo de Talhida também! Fico mentando mesmo, hein? E no céu tem pão? Oh, não sei! Oh! Tô! 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 Eu vou te mostrar agora, Flávio. Pera aí, rapidinho que eu já volto. Você viu aí, mano? Beleza, eu pego, Gabriel. Fala, mano. Eu jogo desde a segunda, mano. E depois tenta reiniciar seus negócios. Não sei, tanto faz. Vamos jogar com o cara aí. Vamos, vamos, vamos. João Duarte, matador de top 1. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Feito é meu convite Você mandou convite, ninja? Você tá aqui, beleza? Não tá aparecendo não, mano. Tem um cara que me convidou, um tal de ninja pela minha live, ninja VH. Ah, é? Nossa, achando que era outro cara, hein? Não, mano, eu sou? Tá, mano. Tá, mano. Põe pronto e já, calma. Falso. Com certeza não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O racista! Que hora cê tá aí? Daqui a pouco, mano. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Não dá não, mano. Não, 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 mano. Não dá não, não dá não. Tem que ficar calmo, rapaz. É muito estressado. Ah, mano, meu Deus, velho. Vai salvar o parceiro dele aqui, mano. O cara tá miado, tá aqui atrás. Ele não tá te vendo, ele não tá te vendo. Vamos Bass, no, aplicar. Vamosachar? 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 Vamosachar aí. Vamos para trás. Um lagos atrás, tchau, tchau. Vamosachar. Vamos atrás. Não, GUAR, vamosachá. Vamosassar! E aí E aí E aí E aí E aí e aí material A e aí Vai morrer também Valeu, valeu, valeu Eu não sei se apareceu o processo de inalagem Mas na moral, apareceu o sinalzinho Sabe o que você dá aqui de pump? Se apareceu em baixo e acertou Que bancada Poxa mãe, já to indo Nuuu Vou sair aqui Ligar pro que eu volto Vai mesmo Fica pra que eu volto Demorou Beleza Falou e um Demorou Falou E aí Tchau 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 Tchau